E aí galerinha, hoje eu vou ensinar vocês a instalar a nova recuperação TWRP pro Galaxy Mini, vamos instalar ele no Galaxy Mini, esse recovery ali é touch, ele saiu recentemente, é um dos recovery mais recentes que tem, mais recente que o Clockwork Mod, e eu vou ensinar vocês a instalar ele, que ele já serve também já pra instalar a ROM 4.3 pro Galaxy Mini, eu tô usando aqui a 4.2, vocês estão vendo? Eu vou deixar na descrição do vídeo o link do download, pra download do TWRP, recovery, e vou mostrar a vocês como é que instala ele. Primeiramente vocês baixam esse recovery em formato RAR, que eu deixo na descrição do vídeo, colocam num cartão de memória, pelo cabo USB, e vamos fazer o seguinte, requisitos, você tem que ter pelo menos o Clockwork Mod instalado ou o RZrecover, vocês podem ter qualquer um desses dois, eu tô usando aqui o RZ, que eu acredito que a maioria das pessoas devem ter esse RZrecover, e vou fazer aqui o procedimento. Pronto. Baixou ele, colocou no cartão de memória, então vamos iniciar em modo de recuperação. Pronto, entramos aqui no RZrecover, estão vendo? Deixa eu ver como é que tá melhor pra vocês aí. Pronto. Primeiramente vocês que estão com o RZrecover, vocês vêm aqui embaixo em Install Menu, vocês acabaram de baixar, então vocês vão lá no TWRP 2.500 TAIS RC1.ZIP. Vocês vão clicar nele, e vão instalar. Install TWRP 2.5.0 TAIS RC1.ZIP. Pronto. Então vocês já vêm aqui já, Reboot Recovery, e ele já vai vir com a nova recuperação TWRP. É simples. Agora requisitos, você tem que ter pelo menos um Clockwork Mod instalado nele pra vocês conseguirem fazer essa instalação. Vocês estão vendo aí? Ele é todo tocha. Ele é todo no dedinho. Vocês voltam, tem setinhos, tem um monte de opções aqui, pra vocês ficarem mexendo. Tem Whip, tem opção Whip, tem opção Advance, e é isso aí galera. Se gostaram, dê um like, se não gostaram, dê um like, e valeu.